Fala Irmandade, aqui quem fala é o Ala, tudo beleza com vocês? Espero que sim! Irmandade, o vinho é mais pra dar um aviso que hoje, sexta-feira, dia 2 de dezembro, eu não vou conseguir postar um cover, um vídeo aí no canal, porque o meu programa de gravação ele tá dando muita incompatibilidade com o sistema operacional, então vou ter que arrumar isso. Eu prometo que semana que vem tem cover. É só pra vocês verem aqui, eu sempre peço pra pessoal pedir aí nos comentários músicas e sugestões de vídeos e coisas assim. Então eu tenho muita coisa pra gravar e eu não tô conseguindo por causa dessa incompatibilidade dar erro no meio da gravação e aí acaba que eu não consigo finalizar os trabalhos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o quanto de música que eu já tenho preparado pra gravar aqui, tá? Por exemplo aqui ó, os pedidos, eu boto ali ó, pedido e o nome de quem pediu lá. Então aqui, eu tava separando aqui agora alguns outros pedidos novos que chegaram ali. Então aqui, como vocês sabem, eu já fiz um vídeo, vai tá até passando aí no card, um vídeo explicando os quadros do canal. Então os quadros de cover são esses aqui, que é um canto violão, que é aquele que eu fico... É o que mais sai, né? Que é o violão e voz ali. Aí tem esse aqui que é o cover, que eu tento fazer a música idêntica, né? E o sound and feeling, que é onde eu crio uma versão pra música. Geralmente eu crio reggae, mas nada me impede de eu fazer outro tipo de versão pra ela. Aqui eu anoto os pedidos, aí eu ouço as músicas e escolho qual vai ser a versão de cada música, né? Não tem preferência e tal, é a que eu achar melhor, a que me sentir melhor ou a que me vier uma ideia, né? De fazer, que eu achar que fica melhor em cada estilo aí. Então não tô desvalorizando nenhuma música, é a que eu acho que vai ficar melhor em cada estilo aí. Que eu acho que dá pra fazer, né? E pra vocês verem aqui, ó, que eu tenho separado aqui, né? Agora eu tenho que montar os quadros aqui. Aqui é as que eu já gravei, num canto e um violão. E aqui, as que eu vou gravar ainda e que eu tenho que separar lá daquela lista de pedidos, eu tenho que passar pra cá. Porque é aqui que eu me organizo, por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho o projeto, né? Que é tirar a música e tal. E aqui eu tenho o processo de gravar a música, que eu vou marcando pra eu me achar, né? Por exemplo, se eu tô em outro dia, eu já sei onde eu parei, beleza? Então é mais ou menos assim que eu me organizo nesse quadro aqui. Depois aqui do cover, eu tenho muita música que eu comecei a gravar e não consigo, porque o meu sistema operacional tá dando incompatibilidade com o meu programa de gravação e os plugins que eu uso pra mixar e masterizar. Então eu tenho muita música que eu comecei e não consigo terminar. Essa daqui da 11h20 tá quase toda pronta, na real. E assim vai indo. E aqui eu tenho o Sound of Feeling também, que eu tenho muita música que eu comecei. Por exemplo, essa daqui que eu gravei com o meu irmão. Eu vou mostrar azar, né? Mais uma surpresa, assim. Só não tá bem na ordem que vai sair, tá, gurizada? Não tá na ordem que vai sair. Mas esse aqui seria o próximo eu sair. Porque o meu irmão fez uma versão massa. O clipe já tá todo captado. Só não consigo terminar a música e mandar, porque aí você é o meu irmão que vai editar. Porque ele participou e eu quero dar um up no trampo dele. Então eu não consigo terminar porque o meu sistema operacional tá bugando. Vocês veem que eu não tô fazendo corpo moral. Eu tenho muita coisa que eu começo e não consigo terminar. Meu irmão cantando aí. Tá vendo? Beleza. E é isso. Eu não consigo terminar. Então eu peço desculpa pra vocês. Que nessa sexta não vai dar pra eu postar a cover. Mas na sexta que vem eu já normalizo tudo. Porque eu vou formatar tudo aqui. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Inclusive eu tô produzindo um trabalho de um... Um cara até que ele entrou em contato comigo pelo próprio youtuber. Ele viu uns covers que eu fiz. E ele pediu pra produzir umas músicas dele. Já que eu trabalho com produção. Mas eu não consigo dar seguimento no trabalho de produção. Porque o sistema operacional não tá me ajudando. Tá dando compatibilidade. Então eu vou ter que voltar. Uma versão, umas versões anteriores aí. Que eu sei que são mais compatíveis aí. E trabalhar nelas. Vou até ver se eu vou conseguir editar. Porque... Editar esse vídeo aqui. Senão eu vou largar ele inteiro mesmo. Mas eu vou ver se eu vou conseguir editar aqui. Pra... Pra mandar pra vocês. E vou começar aqui a formatar. De qualquer forma, já vão as minhas sinceras desculpas. E o meu sincero agradecimento a todo mundo que tá chegando aí agora. Todo mundo que tá apoiando. Sem palavras. Até a próxima. Muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.